Outros moleque chave voando na cidade Nem tenta atravessar, que é cheque mate Outros moleque chave voando na cidade Só as naves socadas enlouquecendo Outros moleque chave voando na cidade Nem tenta atravessar, que é cheque mate Outros moleque chave voando na cidade Só as naves socadas enlouquecendo as partes Outros moleque chave voando na cidade Nem tenta atravessar, que é cheque mate Outros moleque chave voando na cidade Só as naves socadas enlouquecendo as partes De carro louco na praia curto aquele som Usar o reflete nas mina o que é de bom De biquíni fio dental faz bem pra minha visão Tipo café preto faz bem pro meu coração No carro importado V8 roncando alto Salto alto das mina top que senta do meu lado Na bunda na rua em my house fica nua Esse clima me faz bem vou vivendo uma aventura Borracha queimada pra todo lado Vai vendo turbina em alta e o chão estremecendo Cada dia uma fragança dependida a caça O go boss do anjo preferindo das gatas Roda um gromado só se for de 20 pra cima As mola no talo e a nave saindo pra risca No carona uma gostosa disposta a tudo Prazer crazy de bem vida ao meu mundo Olha pra mim sente a vibe cê tá ligado O cordão de ouro rouba a cena por onde eu passo No pingente cravado nome destacado Swag boy na pista cogitado Meu guarda roupa tá pesado cheio de grife Armando em Lacoste em CK sós kit de elite Já escolhe um pisante pra ficar chavão Da face em um evoque, snipe de patrão Outros moleques já, vivo outro na cidade Nem tenta atravessar, que é cheque mate Outros moleques já, vivo outro na cidade Só as nave socata enlouquecendo as partes Outros moleques já, vivo outro na cidade Nem tenta atravessar, que é cheque mate Outros moleques já, vivo outro na cidade Só as nave socata enlouquecendo as partes Leila na marca no life estilo patrão No carro do meu lado só ando com avião E os verme fica puto quando passo rouba a cena E as mina adicionam no face querendo o esquema O cardápio virou vício é só selecionar Ou manda localização posso te buscar O corpo foda, o carro top, facilita tudo Prazer, sou dinamite, bem-vindo, esse é meu mundo Louco, submundo, aonde só rola Adrenalina, carro socado Vários pegam baladas, vem e pisar A corrente no pescoço e timida os lock O ronco da nave deixando todo mundo em choque Se o assunto é só o investimento é pesado El matador engole todos que põe do lado O terror da city destruindo os convencido A lembrança das gostosas, o pânico dos inimigos Um pisante e um boné pra ficar chavão na face E um evoke estilo patrão De Ferrari black deixando elas malucas Dentro da nave só na captura Clima perfeito, nós do rolê na city Carro socado, grave, pesado, sem limite Peneus gritando, as partes rebolando As motos só no grau, representando Outros moleque-chave voando na cidade Nem tenta atravessar, que é cheque mate Outros moleque-chave voando na cidade Só a nave socata, enlouquecendo as partes Outros moleque-chave voando na cidade Nem tenta atravessar, que é cheque mate Outros moleque-chave voando na cidade Só atrapa e sucata enlouquecendo as partes